A Dívida da Autarquia A Dívida da Autarquia foi reduzida em cerca de 2 milhões, o que nas palavras da Autarquia foi conseguido com bastante sacrifício. Posso dizer que foram feitos diversos cortes nas despesas, cortes esses meus senhores, que levaram aqui ao fim de um ano, tínhamos uma redução de dívida de 2 milhões de euros, e posso falar entre outros na questão de entregas de instalações que estavam alugadas, que entregámos aos seus proprietários, em que os funcionários que estavam nesses mesmos serviços foram colocados noutros serviços da Câmara Municipal, sem que para isso os serviços tivessem sido prejudicados. Depois introduzimos uma série de outros processos que nos levaram realmente a reduzir as despesas. Estamos a falar, por exemplo, na possibilidade dos funcionários à hora de almoço poderem levar os carros para casa, sem serem aqueles que são mesmo realmente necessários. Estamos a falar nos piquetes de águas e saneamento, em que o próprio Presidente da Câmara dá o exemplo de não levar o carro para casa à hora de almoço. E, meus senhores, isto mais controle sobre a questão da saída de equipamentos e de materiais das instalações da Câmara Municipal. E, meus senhores, foi todo este conjunto de fatores que realmente se criaram condições para que pudéssemos reduzir realmente as despesas. No que diz respeito à ETAR de São Pedro do Sul, o Presidente da Câmara Municipal admite sérias preocupações com o fato de eventuais avarias poderem fazer descargas diretas no rio. Para tal, está a ser projetada, em conjunto com o município vizinho de Bozela, a construção de uma nova ETAR, através de uma candidatura a fundos comunitários. A ETAR vai ser uma obra que vamos lhe dar extrema prioridade. Posso dizer que, neste momento, estamos em contactos estreitos com a Câmara Municipal de Bozela, no sentido de construirmos, em conjunto, uma nova ETAR que possa beneficiar grande parte da população dos dois municípios. Outro projeto, que será também candidatado a fundos comunitários, é a construção de um parque industrial em Pindelo dos Milagres, de forma a criar condições para fixar empresas num local estratégico para escoar produtos, dada a proximidade com a A24. Iniciámos um processo de construção de um novo parque industrial, desta feita em Pindelo dos Milagres, porque em Pindelo dos Milagres, por ser essencialmente, por estar mais perto da A24, ou seja, é a povoação de São Pedro do Sul que está mais perto de uma autostrada, e como vocês sabéis, é muito importante para quem tem uma indústria poder escoar os seus produtos o mais rápido possível e com o menor número possível de custos. Obrigado. Obrigado.